Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Artworks. Eu sou Marcos Hirata, instrutor de cursos aqui da Artworks School. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o MC Cut Glass. Ele é um polidor de vidros. Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre esse vídeo, continue aqui. Voltando aqui então pessoal, vamos para a parte prática do MC Glass aqui. O que eu vou precisar? Vou precisar dele, do produto que já acompanha as duas boinas de 5 e 3 polegadas no pacote. Vou precisar também de um plástico de mascaramento, só para evitar de pegar produto na lataria, sujar. Um borrifador com água, tá? Um medidor de temperatura, como no próprio manual disse, a gente não pode exceder tanto 55 graus, é a média ali para se trabalhar. Entre mil e dois mil giros na politriz rotativa, tá pessoal? É politriz rotativa, rotorbital, fraca para essa aplicação, tá? E panos de microfibra para fazer a limpeza. Então, vamos acompanhar o passo a passo para fazer o polimento e arrumar esse vidro aqui. Bom pessoal, primeiro de tudo então, vamos isolar a área que a gente vai trabalhar, tá? Então eu fiz a aplicação, como vocês podem ver aí, do plástico de mascaramento. Vou fazer o que agora? Vou fazer um recorte, deixando exposta somente a superfície do vidro, tá? Que é onde eu vou trabalhar, beleza? Toma cuidado na hora que for fazer o recorte aí com a tesoura, para não cortar a lataria aí, fazer um risco aí, beleza? Vamos fazer o recorte da... Deixar só a parte do vidro exposta, né? Que a gente vai trabalhar e vamos fazer, isolar aí a parte que não vai ser polida, tá? Então, colocar a fita de mascaramento aqui, em toda a parte que não vai ser feito polimento. É importante deixar bem limpo o local, por exemplo, igual vão ter casos aí que os carros já foram feitos lavagem, né? E você não vai poder sujar o carro, então essa aqui é uma opção que você tem aí também para fazer o polimento do vidro. Aí tem esses parafusos aqui, que seguram o vidro, é bom também embalar, tá? Então, só fazer uma voltinha nele, para deixar ele para dentro da fita aí, para não correr o risco de acertar a máquina no parafuso. Bom, eu gosto, pessoal, de aplicar um pouco de água na boina, tá? Vou colocar um pouco do produto, lembrando, tem que chacoalhar bem, tá? Chacoalha bem o produto para ele homogenizar, para depois você colocar as quatro gotas aqui na boina, tá bom? A temperatura do vidro agora se encontra em 22 graus, tá? A gente vai manter a média aí, como o fabricante diz, que é 55 graus a média aí, beleza? Colocado o produto na boina, colocado o produto na boina, a gente vai dar continuidade aqui para tirar essa marca aqui, que o cliente pediu para tirar. Está vendo que tem, foi passado um bombril aqui para tirar alguma marca e acabou danificando o vidro. Tá? Então vamos, vamos ao procedimento aí. Velocidade mínima, para espalhar o produto. Vou fazer sempre áreas pequenas, tá, pessoal? Nessas áreas aqui menores, eu vou ter o auxílio da boina menor. Tá? Então, depois eu faço essa parte menor aqui. Faço a parte maior com a boina maior. Sempre vai fazendo as pausas e vai fazendo a medição, tá? 30. Então, vamos começar a esquentar um pouquinho mais o vidro agora. Sempre, se você não tiver um medidor de temperatura, põe a mão e vai sentindo se está morno para frio. O ideal é não estar muito quente, tá? Se o produto começar a secar, você pode ir lá e jogar um pouquinho de água só para reativar o produto, tá? Tanto na boina ou no vidro. Vamos checkar a temperatura. 38 graus. Vou colocar mais uma borrifada de água, pra aproveitar bem o produto aqui, ó. Vamos ver a temperatura, 45 graus a média aí. Aí a gente vai fazer a limpeza do vidro agora, com água mesmo, pra ver como que ele ficou. Depois vou usar um limpar vidros, pra gente fazer a limpeza e ver a situação do vidro aí. Falta mais um pouco só aqui embaixo, ó. A parte de cima, a parte de cima deu uma boa melhorada. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar uma boina dedicada, uma menor, e vou fazer essa parte aqui, ó. Bom, pessoal, nós vimos aqui que então precisa de uma boina mais dedicada somente a essa área, tá? Então, por isso que a gente vai usar uma boina de 3 polegadas, que também acompanha o kit, beleza? Vou colocar o produto. E aí 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 Que eu passei aqui O produto ele cumpre o prometido Mas com o auxílio de água Fica um pouco melhor Ele resseca um pouco rápido o produto A questão da temperatura Eu também mantive aí Na casa dos 40, 50 graus Para não exceder o que o fabricante pede Ali no manual Mas é um ótimo de um produto Muito bom A questão maior Nesse risco aqui Que estava bem localizado Eu senti uma segurança maior Tanto no manuseio da boina Com a boina de 3 polegadas Pode ser que se o risco for maior Você tenha um uso melhor Com a boina maior Bom, se você gostou desse vídeo Dá um like Compartilha com os amigos É uma experiência minha Passando para vocês Todos os produtos Que a gente trabalhou aqui Desde microfibra Borrifadores Produto para o vidro Nós temos aqui Vou colocar aqui embaixo Aqui no mostrar mais Você clica aqui E já vai dar todos os links De cada produto Que a gente utilizou aqui no vídeo Tá? Lembrando Essencial O plástico de mascaramento Sem ele Vai voar produto Para tudo quanto é lado Beleza pessoal? Até a próxima E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! 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 Tchau!